Oi, gente! Vem comigo conhecer o novo Moto E6 Plus que a Motorola fez pensando em você. Então, bora falar de tecnologia e qualidade? Bom, pra começar, a tela Max Vision de 6,1 polegadas tem um encaixe perfeito na mão, gente. Sem falar do design moderno pra você curtir seus jogos e vídeos. E o melhor, sem aquelas travadas chatas, sabe? Isso porque o processador Octa-Core e seus 2GB de memória RAM fazem tudo rodar rapidinho. Muito bom! Ah, e se você adora tirar fotos e tava ansioso pra saber mais sobre a câmera, não se preocupe porque ela não vai te decepcionar. A câmera dupla de 13 megapixel permite que você explore toda a sua criatividade e deixe suas fotos incríveis. Olha só essa foto minha com o fundo desfocado, que demais! Isso graças o sensor de profundidade, viu? Eu adorei! E claro, pra armazenar tudinho ele vem com 32GB de espaço interno. Ufa! Ninguém merece passar raiva com memória cheia, né? E olha que legal, está disponível em diferentes cores pra você escolher a que mais combina com seu estilo. Gente, eu adorei esse produto, e você? Tem mais conteúdos assim no meu canal, passa lá pra conferir! Beijos e até o próximo vídeo!